A primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é que o samba de roda, ele tem progressões muito específicas E ele tem voces muito específicos A progressão muito específica que rola no samba de roda é o 1-5-1 Vão ter inversões, vão ter muitas coisas, vão ter outras progressões, outros caminhos harmônicos Mas o 1-5-1, ele tá muito na cara O que é uma progressão 5-1? É quando a gente tem o primeiro grau da tonalidade e quando a gente tem o quinto grau da tonalidade Então a gente tem o primeiro, vai ter 1, 2, 3, 4, 5 O quinto grau, um acorde dominante e o primeiro grau, um acorde com função de tônica Então a gente vai ter ali, acorde com função de tônica, acorde com função de dominante E isso vai estar sempre rolando Só que aí você vai falar, pô Duda, mas isso aí também rola no partido alto Isso aí também rola no samba de belo, no samba de ferrugem, rola Mas é aí que vem o segundo trecho que eu falei A progressão muito específica e voices muito específicos O que é voicing, gente? É a maneira como a gente organiza as notas do acorde ali Então um voice muito característico é esse aqui Sol, Si, Ré, Ré Corda solta Da corda mais grave para a corda mais aguda Casa 5 Casa 4 Casa 3 E corda solta E o Ré 7 A gente vai fazer sem a extensão A gente não vai colocar a nona agora não Beleza? A gente vai fazer aquele Ré 7 que todo mundo já faz Então, ó Casa 4 Da mais grave para a mais aguda Casa 4 Casa 2 Casa 1 E corda solta Agora vocês vão ver Olha a diferença O que é que eu estou fazendo Só com sétima maior Ré 7 9 E só com sexta Isso aqui seria um partido alto mais Rio, São Paulo Uma coisa mais Sei lá Um samba que não seja samba de roda Samba de roda A gente vai usar isso aqui Percebe? Claro que eu mudei a batida E é isso que a gente vai falar depois A batida já dá um outro Já te coloca em uma outra atmosfera Mas só essa maneira de montar os acordes Já diz muito sobre o estilo que eu estou tocando Então a maneira que eu organizo os acordes Diz se eu estou tocando samba de roda Se eu estou tocando parte do alto Se eu estou tocando uma bossa nova Beleza? E aí E aí E aí Obrigado.